Alegre Foi meu amor Que me disse assim que eu fui do campo eu alegrei Foi meu amor Que me disse assim que eu fui do campo eu alegrei Alegre, alegre, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alegre, alegre, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor, que me dizia assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor, que me dizia assim que a flor do campo é o alecrim Alegrem, alecrem dourado, que nasceu no campo sem semeado Alegrem, alecrem dourado, que nasceu no campo sem semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim Alecrim, alecrim, morado que nasceu no campo, se está semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim Alecrim, alecrim, morado que nasceu no campo, se está semeado Alecrim, alecrim, morado que nasceu no campo, se está semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim A flor do campo é um alecrim, morado que nasceu no campo, se está semeado A flor do campo é um alecrim, morado que nasceu no campo é um alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim